Bom, eu fiquei devendo um vídeo de atualização da minha luta contra o fungo gusgnath Esse aqui tá aqui a fita amarela, tá vendo? Pegou alguma coisa, pegou até uma mosca maior ali Mas depois de muito observar e ver que não estava melhorando Eu andei me perguntando se o meu problema é realmente fungo gusgnath Porque uma das coisas que eu observei é que eu não consigo ver nenhum tipo de larva E isso que eu estava chamando de mosquinha preta, está mais para prateado do que para outra coisa E aí, quando eu consigo ver um aqui no substrato, deixa eu ver se consigo achar um para dar zoom Repara como que ele não parece uma mosquinha, parece uma pulga Não sei se deu para ver Então agora a minha luta está pesquisando para saber o que é isso e eu não sei O que chega perto disso, o que eu pude pesquisar é colêmbulo Mas até onde eu entendi, eles não seriam prejudiciais à planta Entretanto, se estiver fora de controle, eles podem ajudar a espalhar algumas infecções de fungo na planta Eu não sei ainda muito bem como voltar contra isso, mas o que eu acho é que eu não tenho realmente o fungo gusgnath Então, no final das contas, eu comprei um produto que eu continuo aplicando Não tem tido efeito E é isso Vamos... eu nem sei o que eu faço Eu acho que eu vou continuar aplicando o produto Porque sempre que eu aplico um pouco, parece que eles somem Então, olha ali um outro ali, está vendo E o que é curioso, parece que eles pulam com uma pulga mesmo e não voam Bem ali Eu estou tentando conseguir dar zoom em um Porque me chamou muito a atenção isso de que Eles não são uma mosca mesmo, eles são tipo uma pulga E com o zoom, eles ficam completamente diferentes Porque antes eu, tentando enxergar a olho nu Parecia mesmo que era uma mosquinha E que o prateado era a luz refletida na asa Mas eles parecem ser todos branquinhos Deixa eu continuar mexendo aqui e ver se eu consigo Achar algum outro Ali, olha Se escondeu, né? Bom, não consigo ver não Mas eu acho que já deu para sacar Então assim, eu continuo aplicando o Vector Jimmy Mas encontrei essa praga, não está funcionando Eu não tenho o Fungus Ignite, então Aqui em casa, pelo jeito, né? Não sei se você que está assistindo, você conhece o que é isso Pode me ajudar Por favor, se souber o que é Me diz aí, porque Quero saber se eu preciso acabar com isso ou não